Quem sabe um dia possamos debater o financiamento público de campanha para adotá-lo. Hoje, no entanto, eu não tenho coragem de votar favoravelmente. Nós temos um quadro partidário temerário, a corrupção alargou-se nos partidos políticos, há aí denúncias gravíssimas de que partidos se transformaram em lavanderias. Mas, portanto, discutir financiamento público de campanha nesta hora é certamente um desgaste para o Congresso, não há aceitação popular e não há como aplicar o recurso público com um quadro partidário como o nosso, um quadro artificial, partidos políticos que são siglas para registro de candidaturas, administrados cartorialmente e com aplicação de recursos sem transparência. Não temos também mecanismos eficazes de fiscalização e controle para que os recursos públicos possam ser aplicados corretamente. A existência do financiamento público não exclui a hipótese do Caixa 2. O candidato pode valer-se do dinheiro público e lançar mão também do dinheiro privado. Seria, talvez, até o contrário, um estímulo à institucionalização do Caixa 2.